Amados e amadas de Deus, hoje 5 de janeiro, quinta-feira, seja bem-vindo ao nosso programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Jesus esteja com você neste novo dia. E assim somos convidados a nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, a podermos escutar este Deus que quer falar conosco em mais uma manhã, em mais um dia. O Evangelho é de São João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa. Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, assim, gente, desta caminhada, né, não sei se você está percebendo, nós estamos fazendo uma caminhada onde Jesus vai ali encontrando pessoas novas e vai ali apresentando o reino a pessoas novas, convocando pessoas novas para o seu grupo. E é como se ele também viesse ao nosso encontro, né? Ele que vem no caminho da nossa vida, ele que entra no nosso caminho e ali nos chama. Então, olha, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Ele encontrou o Filipe e disse, segue-me. Ele nos encontra. Mas tem situações onde ele não vai encontrar, mas alguém vai ao encontro para trazer para Cristo. E por isso que a nossa missão também, nós que já fomos encontrados, encontrados, e eu espero que você que está ouvindo, né, assistindo o nosso programa, que você possa também se sentir já um encontrado. Eu já fui encontrado. Mas eu vou então só ficar na minha tranquilidade? Jesus me encontrou, Jesus me chamou. Eu disse sim, acabou? Não. Eu vou encontrar pessoas novas para que elas também tenham um encontro com Jesus. E é interessante porque Filipe então vai lá, encontra com Natanael, e ele disse, encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Ele é o Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí, entra o preconceito. Olha o preconceito de Natanael. Olha o que ele diz. Mas de Nazaré pode sair coisa boa. Gente, e eu acho belíssimo porque como nós agimos assim? Como é comum para nós já termos um conceito pré sobre algo? O pré-conceito quer dizer isso. Eu já estabeleço um conceito sem ao menos ter tido a oportunidade de conhecer. Sem ao menos ter tido a oportunidade de conhecer. E às vezes a gente tem uns pré-conceitos que depois a gente fala, nossa, não era nada do que eu imaginava. A gente fala, nossa, aquela pessoa é chata. Mas nunca conversou com a pessoa. Precisa ter essa experiência. Ah, aquela pessoa é isso, é aquilo. Ah, só de olhar eu já senti. Para de achar que você é tão sensitivo ou sensitiva assim. Faça a experiência. Muitas das vezes nós caímos do cavalo sim. Assim como Natanael ficou ali com o preconceito de Jesus, Quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus não tem preconceito de Natanael. Jesus elogia Natanael. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Olha que elogio. E eu falo que assim, é um elogio que nós até desejamos receber de Deus. Olha, aí vem o Padre Túlio. Um homem de verdade, sem falsidade. Olha que bonito. E também o teu nome, você pensar a Deus falando, Esse é um grande elogio. Natanael naquele momento pergunta, mas de onde me conheces? E ele diz, olha, antes que Felipe te chamasse, eu já te vi. Mostrando esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos sonda, sabe quem nós somos, sabe o que se passa dentro do nosso coração. Um Deus que a gente não pode enganar, não consegue enganar. E ali então Natanael diz, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus vai dizer, tá, então você está crendo só porque eu disse que eu te vi, as coisas maiores que esta verás. E são coisas maiores mesmo que nós vemos a cada dia. Bençãos maiores, graças maiores, vitórias maiores. A minha alegria de trabalhar num hospital de amor, é porque eu vejo coisas muito maiores do que essas. Muitos milagres, muitos corações sendo transformados, muitas vidas sendo resgatadas. São coisas maiores. E você é convidado neste novo ano a viver coisas maiores. Eu finalizei o ano de 2022 com uma situação onde eu pude ver algo muito maior. Uma situação onde eu quase passei por uma morte num acidente. E ali eu vi, eu me deparei na certeza de que a morte ia acontecer. De que eu iria morrer. Eu não acreditei no primeiro momento quando eu vi todo o acidente acontecendo. Eu não acreditei que eu sairia vivo. Então ali eu vi este algo maior. Porque quem olha o estado que ficou o carro, o modo como tudo aconteceu. Não tem como dizer que ali a pessoa saiu viva ou saiu sem nenhum arranhão. E eu saí andando. Coisas maiores que esta vocês verão. E que neste ano de 2023, coisas maiores que esta você possa ver. Peçamos a benção de Deus. Neste nosso novo dia. Senhor nosso Deus. Assim como Natanael, ele tinha preconceito. Nós sabemos que muitos dos seus filhos têm preconceito. Tem muitos preconceitos em relação a Deus. Que o Senhor possa quebrar cada um desses corações enrijecidos, duros. Para que eles possam fazer a mesma experiência que Natanael. E que cada um de nós, neste novo ano, possamos ver a glória de Deus acontecer. Possamos ler nas páginas da nossa vida. Tantos e tantos momentos de bênção, de vitória e de graça. Que vem das mãos de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.